Olá minha galera, boa tarde. O canal é um pouco da vida no campo e nós estamos aqui na luta no campo trabalhando depois de dois dias de chuva, hoje está de sol e a gente estamos cortando cana aqui olha as poças d'água como está, olha o Titanic aí e a gente estamos aqui se inscreva no canal galera, comente, compartilhe e ative o sininho para as notificações e estamos juntos aqui, a cana galera, com três dias, mais de três dias que foi queimada está aqui e não cai não, viu? Está difícil. O pessoal está agarrado aí, entendeu? E não é fácil não cair, a cana está a poeira levantando, já está dando já o bolô, já está ficando fedendo a vinhaça já, olha aí, e a turma está agarrada, entendeu? É assim, olha, isso aqui é o trabalho da gente aqui, canavial, todos os dias na luta, no corte de cana, desse jeito, ainda aí, olha, o sol está muito quente galera, está mais de 40 graus, você aguentar um sol desse aqui é difícil, viu? Mas é desse jeito, o pessoal está agarrado cana muito velha já, olha como está, já está com uns quatro dias de queimada, não está meu amigo? olha, os quatro dias de queimada, os quatro dias de queimada, tentou entrar ali, não conseguiu, é o jeito que o tacho fez sopa, é, é, é verdade, mas é assim mesmo, aí galera, olha, e a cana está boa, mas continua o problema da lagarta, olha as broca, olha, a broca quando corta, está vendo galera, olha, tem broca no pé da cana, cana muito boa, mas está cheia de lagarta, cigarrinha, entendeu? aí galera, olha, a turma está agarrada aí, está vendo? Corto de cana, um abraço aí para os meus amigos, meu amigo gigante do aço, estou aqui no meio da cana, meu amigo, olha, meu amigo Romildo, estamos juntos, meu amigo Corujão do Youtube, estamos aqui, olha a cana como está, meu amigo, olha, olha como é, toda enrolada, cana velha, quase uma semana de queimada, e não consegue cair, turma agarrada, está vendo? E é carreira dupla aqui, entendeu? Olha aí galera, o tamanho da esteira, olha a quantidade de cana nessa esteira que tem aqui, aqui a carregadeira aqui vai encher o reboque, com cinco braços de distância ela enche o reboque, porque a cana aqui é cana boa, cana de primeira qualidade, e o pessoal está agarrado galera, olha, todo mundo agarrado aí, batendo até não querer mais, entendeu? Os outros estão ali debaixo do guarda-chuva, passando um pouco o sol, que está muito quente, está em torno de 40 graus ou mais, entendeu? E os outros estão aí, agarrado, no facão, batendo doído, aí ó, olha a altura dessa esteira, olha para isso galera, olha o que é cana boa, aí ó, olha a altura da esteira galera, olha, tá vendo? Galera, essas canas aqui é da usina Porto Rico, aqui de município de Campo Alegre, Alagoas, safra da cana vai até tarde, entendeu? Aqui ó, o pessoal como estão agarrados, está vendo? Desse jeito, aí ó, aí ó, calor terrível, 40 graus, mas o rapaz ali está que não está nem aí, aí ó, aí é uma máquina, viu? Isso aí é 15 toneladas, 20, todo dia, aí ó, entendeu? Aí ó, olha a qualidade da cana galera, toda coberta dentro do mato, tem que ser cortando e puxando do mato para poder conseguir cortar, ainda mais toda virada, olha para isso, olha como é o rapaz cortando, ó, ó, vendo aí ó, se quiser ganhar alguma coisa tem que ser nesse ritmo aí, porque se não fizer desse ritmo aí não ganha nada não, entendeu? Esses homens, esses homens era para ganhar muito dinheiro, porque a trabalhada é pesada, mas infelizmente, ó, desse jeito. Um abraço galera do canal, um pouco da vida no campo, que Deus abençoe todos os meus seguidores, se inscreva no canal galera, comenta e compartilhe, dá um abraço e ativa o sininho para as notificações, e aqui é o ritmo, aqui é a vida do trabalhador rural no corte de cana, aqui ó, aí ó, e o outro lá está lá comemorando, olha ele lá, olha lá, olha aí, está vendo aí, olha aí, um dos melhores, então é isso rapaz, Deus lhe dê saúde e coragem sempre, viu, para estar sempre lutando, para ganhar o pão de cada dia e cuidar dos meninos, entendeu? Pronto, graças a Deus, Deus lhe abençoe, isso, é isso aí, é isso aí, agradecendo a você pelas suas palavras, viu, aqui vai para o canal no YouTube, um pouco da vida no campo, se você quiser assistir é só ir lá, um pouco da vida no campo, pronto, estamos juntos e misturados, viu, tá bom, abraçamos, falou, é isso aí galera, um abraço a todos, boa tarde, é esse o pequeno vídeo de hoje, para o canal um pouco da vida no campo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ativa o sininho, para as notificações, para quando eu postar vídeo, chegar para vocês, entendeu? Então é isso galera, corte de cana, viu, corte de cana, até parece que é brincadeira, mas nós já estamos em abril, já quase no meio do mês, e vai continuar aqui até maio, tá, porque a chuva não deixou tirar a cana, e aí nós estamos continuando, beleza, um abraço galera, boa tarde a todos.